E agora deixa eu ver, olha só, uma padaria em São José dos Pinhais foi alvo de vândalos, a dupla atirou um coquetel molotov no comércio. Sabe o que é um coquetel molotov? Aquele negócio que eles colocam dentro de uma garrafa, um explosivo feito com uma garrafa cheia de combustível. A Thaís Travessola vai contar pra gente como é que foi essa história. Tem imagem mostrando isso, né Thaísinha? Boa tarde pra você. Oi Jásson, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Tem sim imagens de câmeras de segurança, a gente vai mostrar pra quem tá acompanhando aqui o balanço geral. Nessas imagens a gente nota aí dois homens. Um está de boné, também na tentativa de esconder o rosto, usa uma máscara. O outro está sem camisa, usa camisa pra esconder o rosto. Dá pra ver ali um brilho na imagem, isso por conta do fogo, né? É uma fabricação caseira, as pessoas fazem isso e aí lançam contra alguma coisa, um comércio ou uma casa. Foi o que aconteceu aqui na rua Alameda Arco, que fica em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Domingo à noite, por volta de umas onze e meia da noite, uma família descansando, o marido, a esposa grávida. De repente, eles escutam um barulho. Por sorte, estavam acordados e conseguiram apagar o fogo. Mas foi um susto pra essa família. Esses dois rapazes que aparecem nas imagens de câmeras de segurança, tem uma dificuldade ali pra gente também analisar essa imagem, mas no canto da tela tem uma outra pessoa que está filmando com o celular, registrando o momento em que isso acontece. Eu vou conversar aqui com o Wagner, ele que é comerciante, que mora na parte de cima, né? Estava com a família. E aqui na parte de baixo ele tem um comércio. Que susto, Wagner. Por sorte que vocês conseguiram apagar o fogo, né? Boa tarde. Boa tarde. Então, como nós estávamos conversando, né? Foi um susto tremendo, né? Eu já estava dormindo. Quem ouviu foi o meu cunhado, que ouviu tudo. Veio correndo desesperado, me chamando. E a gente já foi tentando apagar aquele fogo. E o susto foi tremendo. Até agora a gente está assustado ainda. Vamos mostrar como é que foi, então. O pessoal, a imagem de câmera de segurança foi bem aqui na parte da frente. Então, eles ficam posicionados aqui e lançam contra a sacada. O Wagner, na verdade, ele relatou pra gente que já estava praticamente pegando no sono ali, mas a esposa estava acordada. Então, avisou ele e eles correram pra poder apagar. Mas foi um grande susto. Ele também contou pra gente, Jackson, que mora aqui há mais ou menos... A família mora aqui há mais ou menos uns 40 anos. O pai também é antigo na região, também tem um comércio aqui. Então, por isso que eles estão bastante assustados, né, Wagner? Porque não existe nenhum motivo de desavença pra alguém fazer isso. Não, não. Não tem nenhum motivo. Eu não penso em nada, sabe? A gente é muito conhecido na região. Muito conhecido, muito tempo aqui. Temos muitos amigos aqui de empresa, de todo qualquer lugar. E não tem motivo pra isso, sabe? A gente investiga, assim, a polícia já está investigando o caso, sabe? Só tem uma hipótese só que eu não posso abrir aqui pra vocês. Que vai atrapalhar a investigação. Então, mas não... É uma coisa tão pequena que a gente até fica assim, meu Deus do céu. Então, é isso. Ficou o susto, graças a Deus. Só o meu cunhado machucou, acabou machucando a mão com fogo, se queimou, né? Mas ficou assim, só o susto mesmo. Graças a Deus não aconteceu nada com ninguém. Olha só, existe então uma possibilidade do que teria gerado isso. Wagner, é claro, não vai falar pra não atrapalhar nas investigações. Mas é uma informação importante e que ele já repassou para a investigação. Registrou o boletim de ocorrência, o caso já está sendo investigado aqui pela delegacia de São José dos Pinhais. Tá com o comércio funcionando normalmente, a família segue, mas claro, com muito medo, né, Jasson? De noite, você descansando, no domingão, passa aí esses dois, passam aí e jogam esse produto, o coquetel Molotov. E claro, escondendo o rosto também, né? Já pensando ali numa questão de identificação. Jasson? Agora que estranho, Thais, obrigado pela informação. Deixa eu dar uma boa tarde aqui para a doutora Márcia Marcones, que está nas mesmas cores da Thaisinha hoje aí, as duas, né? Está certo, estão combinando. Doutora Márcia, boa tarde para a senhora. Olha, eu sinceramente, desde que eu estou aqui, eu não vi nenhuma história parecida com essa. Eu não conheço. O que é? Uma nova modalidade de vingança, será? Pode-se pensar nisso, Jasson, que exista uma situação pessoal das pessoas desse comércio, mas hoje em dia a gente tem muito daqueles desafios que os adolescentes fazem uns com os outros. A ideia de estar sendo filmado pode levar também a esse tipo de pensamento, né?